Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Touro, do dia 12 de abril de 2017 Marte em seu signo se harmoniza Plutão e te deixa mais objetiva e realizadora No amor, uma amizade pode estar tomando ares de romance Mas não se jogue de cabeça, dê um passo de cada vez Nas amizades, o clima é de paz e você poderá contar com a ajuda da galera Na escola, bagunce menos estude mais Virgem, do dia 12 de abril de 2017 Poupe sua grana, não é hora de esbanjar No amor, prepare-se para novas aventuras Tem romantismo e novidade pintando na área Nas amizades, ouça mais e dê conselhos apenas se for solicitada Na escola, aprofunde-se nos estudos Sagitário, do dia 12 de abril de 2017 Com a lua se opondo a mercúrio, fique atenta às suas palavras, Sagitariana Pense antes de falar, para não se arrepender depois No amor, seja mais prática, não faça drama Nas amizades, mantenha o bom humor, não encane por bobagens Na escola, não se junte à turma da bagunça, para não atrair problemas No amor, seja mais prática, não se junte à turma da bagunça No amor, seja mais prática, não se junte à turma da bagunça